Cerca de 12 milhões de surdos estão esperando o anúncio de sua empresa traduzindo na língua brasileira de sinais. Fizemos tradução simultânea consecutiva de tratamento, alertas, discussões, comissões e outros eventos. Traduzimos para livros em 3,6 de alemão. Colocamos janela de tradução e origem. Aumente o seu público e seus clientes. Qual que o Brasil pode ajudar nesse nobre e importante salário? E já, 981-512388 ou envie-nos um e-mail warcliffebruzil.com Esperamos por você.